Fui na feira? Não, fui no mercado? Fui. Laranja pera, limão taiti, laranja baía, lima da pérsia, café solúvel, amora que meu grande amigo Murilão me cedeu, mirtilo, mexerica, goiaba, acerola, uva e morango. O que eu vou fazer com tudo isso? Hahaha, vai Zivit Beer. Ae Vinícius, pratiche. Vamos lá, 23 litros, eu vou fazer 24 com a lata da Cooper's de trigo, já está aqui uma água fervida, não preciso ferver água, eu coloquei 1 kg de açúcar, que é o que a instrução em português fala, você pode ter colocado um Brew Enhancer, se você tem aí, ou pode ter dividido aí, extrato de malte seco e maltodextrina, um pouco de açúcar também. Eu na prática não vi nenhuma diferença de corpo, tá? Então eu usei açúcar que é mais barato, tá aqui tudo o meu monte de especiarias, serão 11 especiarias para fazer uma Vit Beer, e 1 dozeavos, 2 litros por tanto, eu vou fazer o Vice tradicional. Eu comprei levedura WB06, que é típica para Vit Beer, então vou fazer aqui para o grande amigo Vinícius, colorado roxo. Bora lá, só precisa misturar essa lata aqui, nessa água quente, por quê? Porque é mais fácil você diluir, você poderia, como eu também já fiz, jogar direto o extrato, que é um xaropão grosso, dentro dos fermentadores. Só que, putz, é difícil pra caramba, tá? Diluir, então eu prefiro esquentar uma água para diluir esse xaropão, e aí dessa água eu jogo no fermentador. Se você ver, aqui deve ter uns 5 litros no máximo, eu vou fazer 24, então assim, eu vou colocar água gelada, tá? Então, já vai chegar na temperatura que eu preciso para inocular a levedura. Eu coloco a levedura e pau. Aqui, se vocês precisarem, WB06 para fazer Vit Beer. Sinta o pau. Aí, inoculando WB06. E aqui eu já coloquei, já dividi o mosto em 12 garrafas. Você fala, pô, mas só isso de mosto? Então, tá concentrado. Então, agora tem que pôr água mineral aqui, chacoalhar o bichinho, oxigenar, e aí põe a levedura, contanto que a temperatura esteja abaixo de 25 graus. E aí, já, grande parte das garrafas aí já com água mineral para diluir o mosto. Algumas, eu já coloquei aí, especializa. Então, já coloquei café, solúvel, já coloquei morango, polpa de morango e polpa de acerola. Faltam 9. Olha só que interessante a coloração que já deu o café. Aqui você tem com morango, aqui você tem com acerola, então, notoriamente aí você tem uma diferença de cor, né? E aqui com mirtilo, que também é uma fruta mais escura. Agora, olha isso daqui. Essa daqui é com amora, eu ainda não misturei, então, a amora colocada já se misturando, naturalmente, por causa da ação da gravidade, com o mosto cervejeiro, mas agora eu vou chacoalhar, e é claro que vai ficar uma cor diferente. Mas olha que bacana que é a biologia, muito louco, né? Muito louco. Rapaz, sem querer vai virar uma cerveja de trigo, parecendo um chope de vinho, né? Dá uma olhada a cor que ficou isso, comparada com as outras. Cara, que loucura de diferença de cor por causa da amora. A amora atingiu totalmente aí o mosto. Espetáculo. Rapaz, finalizado aí os 23 litros de Weiss & Vitibir, várias especiarias. Já comentei na primeira parte do vídeo, não vou repetir de novo não, que eu tô cansadaço, cara. Aí você fala, pô, tem 12 garrafas, né? Então seriam 24 litros, porque cada garrafa é 2 litros. Então, eu nunca encho as garrafas, né? Então se você for tirar 100 ml daí de cada garrafa, dá 1.200 ml. Então dá até menos de 23 litros, tá? Então, eu não estou correndo o risco de fazer uma cerveja aguada. Tá tudo dentro dos conformes aí. Tudo perfeitinho. Agora é com a biologia, esperar fermentar aí 7 dias. Vamos lá. Tá tudo dentro dos conformes aí.